O baile do tênis é o mundo e eu não vou embora E ela vem sentando com tudo, desce e rebola Quero ver sentar, quero ver sentar, quero ver, quero ver sentar, quero ver sentar, quero ver sentar Quero ver sentar, quero ver sentar, quero ver, quero ver sentar, quero ver, quero ver sentar, quero ver, quero ver, quero ver sentar, 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 quero ver, 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 quero ver Digo o que quer de mim Me manda embora e me pede pra voltar Ele é bipolar E com vocês E para vocês Ray J Gabriel ESC E mais Ray J Lucas P.R. P.R. Fudeu, modinha E LK Sem mais nem menos Sem palavras Especialmente pra todos os maldinhas Que tá dando aqui bancada Na última fileira Achando que só porque tá em cima Tá no topo E filhão Que é o Pedrinho O rei da putaria Vai Que menina Que enlouquece Quando ela sobe e desce Enlouquece o slack Ela é rainha Eu sou o chefe Então vem mulher Que a noite promete Então vem menina E para lá pro chefe Desse jeitinho Que os meninos se perdem A noite promete Se soltar menina O Pedrinho se perde Quando o vivo se repina A noite promete Se soltar menina O Pedrinho se perde Quando o vivo se repina Jogando a raba Eu sou eu Pica das galáxias Pica Das Pica das galáxias Eu vou parar de tomar gin, ah tá, acho que não Sete dias por aí, eu e meu foguetão Já que a África tu rim, com cá alto igual trovão Pode até falar de mim, mas com moderação Eu vou parar de tomar gin, ah tá, acho que não Sete dias por aí, eu e meu foguetão Já que a África tu rim, com cá alto igual trovão Pode até falar de mim, mas com moderação Tu fiquei virado, sigo anonimado Só resenha com chato em Riviera Na casa, tudo esquematizado Dez mina, só pra três caras, sumiu da favela Tudo na capela, é por causa de ideia Quem beijou, se pula alto, todo dia é festa Tudo na capela, é por causa de ideia Quem beijou, se pula alto, todo dia é festa Não é por nada não, liguei pra te dizer Fiquei chateadão, mas não me fez sofrer Bateu na trave sim, mas deu ruim pra você O cria que não sofre, te faz sofrer Achei uma melhor, e bolei o fininho As que tava do seu lado, quer jogar pra mim E quer jogar pra mim, quer jogar pra mim Porque eu fiquei com balagem, suave, tranquila Quando ela joga o contão Oi, bota pra subir balão Baladinho, suave, tranquila Quando ela joga o contão Oi, bota pra subir balão Baladinho, suave, tranquila Obrigado.